Boa noite a todos, é com muito prazer que eu inicio hoje os nossos trabalhos, essa aula mágica que abre o nosso semestre na Escola de Direito de Brasília, para os que não me conhecem sou a professora Júlia Maura de Chimenez, diretora da faculdade e nós temos a honra hoje de contar com a presença do ministro Ayres Brito e para compor essa mesa eu gostaria de chamar inicialmente a doutora Adalide Corrêa, que é a diretora-geral do IDP, por favor doutora Adalide, o professor Paulo Bonet, coordenador do nosso mestrado da IDP. e decidirá os trabalhos dessa mesa. E por fim, nosso vice-convidado, Vinícius Ayres Brito. Eu passo pela palavra para o professor Paulo Bonet, que conduzirá os trabalhos. Senhoras e senhores, boa noite. Pessoalmente, boa noite aqui para o nosso professor Serrinho, aqui na frente, na primeira fila. É para nós um motivo de enorme satisfação, de muita honra de estarmos aqui para obudir. Eu confesso aos senhores que eu já estou pregibando a delícia que vai ser a palestra do professor ministro Carlos Alves Brito. O senhor sabe que quando, mas chegando nessa ideia do ministro do Rio e do Rio fazer essa palestra, o Márcio Garcia, que lidera o grupo de estudos aqui do IDP, que é chamado Direito, Cultura e Arte, Dica, nós estamos começando agora, esse grupo, ele pôs a mão na cabeça e disse, vocês roubaram a minha ideia. Porque eu gostaria de iniciar o nosso curso justamente ouvindo o ministro Brito. Por quê? Porque o ministro Brito, ele consegue unir dois talentos de um modo harmônico e de um modo fascinante. O talento do jurista de pensamento científico aguçado com o poeta, com a pessoa que tem a sensibilidade de ver a beleza nas coisas da vida, do cotidiano. Não à toa, o ministro Brito é menino de academia de lenda, como também, como todos sabem, é ministro do Supremo Tribunal Federal. E ontem, para a nossa alegria, foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, para não me aloncar mais, eu passo a palavra para o ministro Brito, novamente, dizendo aos senhores, prepare-se, os senhores vão ter uma experiência como poucas, ouvindo o ministro Brito. Boa noite a todos. Com essa apresentação, eu fico mais inibido do que a vontade. Com a obrigação de corresponder a uma expectativa que me foi traçada, projetada, do modo mais generoso possível. Cumprimento a professora Júlia, a professora Eliana Correia, os professores da casa, o conselheiro Bruno Gantas, e todas as pessoas presentes, meu querido amigo Felipe Recona, e digo aos senhores que é muito prazeroso, abrindo esse curso, da aula, da aula magna desse curso, sobre um tema que eu tenho como provocante, instigante, que é o de mostrar um pouquinho a diferença que vai do direito como uma corriqueira, embora importante, fundamental até, uma tradicional técnica de controle social, e o direito que ultrapassa essa dimensão do monitoramento do jogo social, do lançamento das regras do jogo da vida social, para infletir o direito, infletir diretamente na cultura de um povo, com o propósito de mudar não apenas comportamentos, contralmente e tópicamente, porém muito mais do que isso, é o direito, com a pretensão, com a ambição de mudar mentalidades, e a partir daí, se fazer de divisor de águas na trajetória de vida de um povo. Me permitam falar do modo mais simples possível, eu gosto de trabalhar com o elementar, e dizer coisas que estão na linha de partida do conhecimento jurídico, nos portais da ciência do direito, e depois é que eu tento alçar um voo cognitivo um pouquinho mais alto. O direito, tudo sabe, é uma realidade normativa, e o seu repertório é composto de normas. Não é a única realidade normativa. Nós temos a religião, que também se compõe de normas, temos os costumes, as convenções sociais, sociais, a ética, a etiqueta, que é uma ética pequena, e isso nos autoriza a dizer que o direito é unidimensional. Já explico. Ele se compõe exclusivamente de normas. E aí, professor Paulo, eu, nesse ponto, sou positivista, sou que é o DNA. O direito é um sistema, e, portanto, um conjunto ordenado de elementos, segundo a perspectiva unitária, e no caso é a Constituição, o direito é um sistema de normas postas e impostas pelo poder público, diferentemente da moral, da religião, das convenções sociais. o direito é composto de normas, claro, normas de estrutura, normas de organização, normas de comportamento, mas para facilitar a compreensão, normas da conduta humana. O direito é o maior engenho que a humanidade jamais concebeu. Não há nada tão engenhoso, tão especioso, não é tão refinado como tecnologia de regramento social do que o direito. A humanidade se superou quanto fez no direito a sua técnica por excelência de controle de relações intersubjetivas e intergrupais. o verbo ditado latino hubis societas e bijus, onde houver sociedade haverá direito e ao inverso, hubis societas, onde houver direito haverá sociedade, ele é absolutamente procedente, é absolutamente correto de aplicabilidade comprovada, sem exceção, como o direito do Bias Barreto. o direito é o modo vivente possível, é o modo de coexistência humana possível. Ele até dizia o direito é a força que venceu a própria força. E um dos pais, um professor, a professora Anitta, a professora Júlia, que o Bias Barreto foi um gênio da raça, sergipano, como todos sabem, mas ao mesmo tempo pernambucano, porque ele se notabilizou a partir de Pernambuco. E esse gênio da raça, ele dizia assim, foi um dos precursores do direito, da concepção do direito enquanto produto da história, da experiência humana, da cultura. Entendi a cultura como essa dimensão nova que o homem acrescenta à natureza. Ele dizia, o direito não é um filho do céu, o direito é um produto da história e, portanto, um objeto cultural. O culturalismo deita jurídico, não é a partir da concepção do direito, deita raízes do Bias Barreto, que também foi o primeiro filósofo do Brasil como dono de um pensamento verdadeiramente articulado, vigoroso, original. o Bias Barreto inclusive era frasista, sabia compor, sabia fazer das suas frases conceitos de ciência jurídica rigorosamente e de sociologia também. O Bias Barreto é, para mim, o pensador que melhor definiu a democracia com mais radicalidade até hoje, ele disse assim, ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Acho que não há um conceito mais radical de democracia do que esse. E ele tinha a percepção perfeita de que o conhecimento jurídico, o conhecimento científico da realidade normativa do direito não se obtém senão como um manejo das duas dos dois modos elementares de ser da pessoa humana quando comparada com os demais seres do mundo animal. O Bias Barreto dizia assim, direito não é só uma coisa que se sabe logicamente, intelectualmente, racionalmente, cientificamente, ele dizia, direito é também uma coisa que se sente. e não se pode esquecer que sentença vem do verbo sentir. E ele dizia também que há um pouco de ciência em cada arte e há um pouco de arte em cada ciência. Que homem atual, não é? E era um poeta. Vou dizer, são os versículos dele, a tentação da poesia. Ontem foi o dia internacional da poesia. E Tobias Barreto dizia assim, o coração também é um metafísico, estremece por formas invisíveis, anda a sonhar uns mundos encantados e a querer umas coisas impossíveis. Que atualidade! mas Tobias Barreto via o direito também como um sistema de normas. Claro, professores, com aquelas características da prescritividade, da bilateralidade atributiva, como falaria Miguel Reale, da sancionabilidade, da coatividade. Mas o fato é que o direito é um sistema de normas e, portanto, unidimensional. Não é possível encontrar o direito senão normativamente considerado. Claro que Miguel Reale é autor de uma teoria mundialmente consagrada chamada teoria tridimensional do direito. Os senhores conhecem isso. O direito, dizia Miguel Reale, é a integração normativa de fatos e valores. Ele é tridimensional porque ele pressupone norma, fato e valor. ou seja, não há norma que não tenha por recheio, por conteúdo factual, empírico, um fato, empírico, um fato, e que não vise a um valor. Por exemplo, é permitido casar. O casamento é o fato regulado pelo direito, a união dos sexos. e hoje em dia tanto tanto faz que esses sexos sejam exatamente iguais, pessoas do mesmo sexo ou pessoas de sexo diferente. Casais e parceiros. Casais heteroafetivos e parceiros homens afetivos. O direito visto sob essa perspectiva, ele como realidade normativa, antes de tudo, ele é unidimensional porque o seu repertório é composto exclusivamente de normas. Volto a dizer, insisto mesmo em dizer isso. E por isso, o professor Miguel real percebendo que não há norma que não regula um fato para alcançar o valor, criou a teoria tridimensional do direito. Mas eu prefiro, com todas as agendas, com todo respeito, dizer que o direito não é tridimensional. O direito é unidimensional, ele se compõe de normas. Agora, cada norma que é bidimensional, ou seja, ela tem uma estrutura atual ou binária. A norma é que tem por conteúdo um fato e por vetor diretriz, norma, um valor. Pelo menos um valor. Não sei se me fez entender. O direito é unidimensional porque é constituído exclusivamente de normas. Agora, cada norma é bidimensional porque se constitui de fatos e valores. O professor Real atribui ao direito características que me parecem e não são do direito, são da norma. Direito é norma. Agora, norma é que é, é que faz a integração de fatos e valores no seu interior, na sua interioridade. Esse direito nasce no âmbito de cada povo soberano com a Constituição. Está aqui a Constituição. Eu trouxe até duas. Está aqui a Constituição de 1988. Os autores dizem que o direito se divide em público e privado. Eu prefiro dizer que não. Que a primeira grande classificação do direito é de direito Constituição, direito tracinho, hífen, o hífen está desaparecendo, direito de Constituição e direito pós-Constituição. Por quê? Porque a Constituição ela não inova, não modifica o ordenamento jurídico de um povo. O direito positivo de um povo. Muito mais do que isso. A Constituição funda, inaugura o ordenamento, não do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista lógico. Isso aqui é o zeniano que todo mundo sabe de cós-salteado também isso. Esse direito de Constituição é a primeira voz do direito aos ouvidos do povo, aos ouvidos de todos os seus destinatários, autoridades do sistema ou pessoas comuns ou grupos humanos. É um direito, esse direito de Constituição, exclusivamente normante. Não é normado. a Constituição originária dita o seu próprio regime jurídico com inicialidade. Só ela dita o seu próprio regime jurídico. Nem as emendas à Constituição ditam o seu próprio regime jurídico. Agora, o direito pós-Constituição que vem depois dela é tão normante quanto normado. Normado exatamente por ela. Que não é normada por ninguém, por nenhuma instância decisória. É exclusivamente normante. E faz parte, fazem parte do direito pós-Constituição as próprias emendas à Constituição, cujo regime jurídico não é autoditado, mas é ditado pela Constituição originária. se a Constituição originária se compõe de normas jurídicas, as emendas também, a Constituição se compõe de normas jurídicas. Mas há uma diferença nisso. A Constituição é... só ela pressupõe um poder ao mesmo tempo constituinte que a ela agora e um poder desconstituinte de todo o direito anterior a ela, inclusive da própria Constituição então vigente. então dá para concluir com facilidade que o direito por excelência é um direito constitucional. Mas, com essa distinção que estou a fazer, a Constituição ela, diferentemente das emendas, ela é um todo unitário só trabalha no atacado de uma vez só. Claro que há exemplos históricos de Constituições que nem escritas são e elaboradas por vários textos. Mas, pode-se dizer que, odiarnamente, no mundo ocidental, à exceção da Inglaterra, dos países e de alguns países de tradição inglesa, pode-se dizer que as Constituições são escritas. e enfeixadas num único documento. Que a gente chama de código, a guisa de código. Essa Constituição é fruto de uma vontade normativa diferente da vontade normativa produtora das emendas à própria Constituição, quanto mais das leis. porque, quem produz a Constituição o faz no gozo de uma vontade normativa suprapositiva, suprapositiva, supraestatal, exclusivamente normante e que opera no atacado. As emendas não operam no atacado, elas operam no varejo. Elas existem para atualizar a Constituição e para apanhar a Constituição por alguns aspectos. É até curioso. Quem faz a Constituição faz o todo, não faz a parte. O poder constituinte não produz emendas, só produz a Constituição. É redundante dizer poder constituinte originário, porque se é poder constituinte é porque é originário. E só quem é detentor do poder constituinte, assim originariamente concebido, é que pode zerar a contabilidade jurídica até então vigente e partir para a epopeia do começar tudo de novo. Só o poder constituinte redundantemente dito originário é que faz isso porque ele é ao mesmo tempo desconstituinte. só pode constituir virginalmente o novo quem pode desconstituir virginalmente de ponta a ponta o velho. Então, o poder constituinte é o poder de fazer o todo da Constituição. Pode o mais fazer o todo, mas não pode o menos fazer as emendas. Quem faz as emendas faz o menos e não pode fazer o todo. As emendas já são normadas. pela própria Constituição e elas não podem modificar as regras de sua própria elaboração. Isso é uma cláusula pétrea implícita. Quem faz as emendas não é poder constituinte, é poder reformador. Ou mediante revisão constitucional ou mediante emenda constitucional. constitucional mas é um poder apenas reformador. Pois bem, o direito pós-constituição tem nas emendas uma espécie de exceção. As emendas não são desejáveis pela Constituição. Elas são toleradas pela Constituição. A Constituição gosta mais dela mesma do que de suas emendas. Por isso é que a Constituição dificulta a produção de suas emendas. Impondo as emendas várias limitações materiais, circunstanciais, temporais, procedimentais, como todos sabem disso. Então, as emendas são toleráveis, suportáveis, mas não são desejáveis. Porque elas infletem sobre o documento que é o mais anatômico dos documentos jurídicos e o mais político também dos documentos jurídicos, porque tudo que estava em Constituição foi político, não no sentido partidário, não no sentido de polis. A política vem de polis. E a polis é a cidade-estado dos gregos. É aquele espaço das relações primárias entre governantes e governados. As relações entre administrados e administradores já correspondem a um segundo momento derivado. O primeiro momento é relações entre governantes e governados, porque é um momento de produção dos próprios quadros de dirigentes do Estado, no âmbito do poder executivo, no âmbito do poder legislativo. Por isso que Canotilho diz Constituição é o estatuto jurídico do fenômeno político. Político no sentido de que estruturante, respeitante a polis, esse espaço de relações primárias entre governantes e governados. A Constituição é a primeira voz de direito aos ouvidos do povo. E, por ser fruto de uma vontade normativa permanente, que é a vontade, vou incorrer no cacófato, mas é inevitável, é a vontade da nação. Não tem como meditar. Paciência, eu mesmo que sou poeta, sinto um desconforto eufônico ponto de dívida da nação, mas não tem como superar. A nação é diferente do Estado. Quando a sociedade civil se reúne em Assembleia Nacional Constituinte, ela muda de nome. Ela passa a ser sociedade política ou nação, que é essa linha imaginária entre o presente, o passado e o futuro. Igual a família da gente. a gente pensa nos ancestrais, nos coetâneos e nos pôsteres. Nação é a mesma coisa. Ata, a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade. Nação é essa linha imaginária entre a tridimensionalidade temporal de um povo. quando um povo se projeta no tempo, nessas três dimensões, passado, presente e futuro, ele se chama nação. Foi por isso que Renan disse o seguinte, nação é uma alma, nação é um princípio espiritual, igualzinho a família da gente. E Rui Barbosa e Coelho Neto diziam, nação é a família amplificada. e por isso que o artigo 226 da Constituição diz, a família, base da sociedade, merecerá a proteção especial do Estado. No esterno da Constituição, as emendas, portanto, são uma exceção. Regra é a lei. A lei é a regra. Ela existe para dinamizar, concretizar, tonificar, robustecer, atualizar a vontade da Constituição. Sem mexer nela na Constituição. Formalmente, a Constituição permanece intocada. As emendas é que podem tocar na Constituição observadas as cláusulas pênticas. E a lei que é produzida segundo a Constituição, ela ocupa no ordenamento jurídico um espaço de dupla centralidade. Por que de dupla centralidade? Porque, primeiro, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em um estudo de lei. É um discurso dirigido para os particulares, para as relações privadas. Inciso 2 do artigo 5º da Constituição. Se não houver lei, os indivíduos estão liberados para agir. A lei para os indivíduos é mais um freio, porque a ausência de lei não é ausência de direito. Não havendo lei, você está autorizado a agir e sua ação, sua atuação é lícita, é jurídica. O direito é maior do que a lei porque, não havendo lei, há direito. É o direito de não ter dever. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa na virtude de lei. Se não a lei, você se investe automaticamente, enquanto particular, no direito de não ter dever. Me permite esse jogo de palavras. E o segundo momento de centralidade da lei é perante o poder público, a administração pública. Porque no artigo 37, cabeça, está dito que o primeiro princípio regente de toda atividade administrativa é o da legalidade. O administrador não retira a regra de competência da vontade dele mesmo e sim da lei. Esse discurso do artigo 37 é para o poder público, dizendo assim, se não houver lei, não há direito. O administrador quer um discurso inverso. A lei para o indivíduo é mais um freio, mas para a administração pública a lei é um acelerador. O carro da administração jaz empacado se não houver lei. o carro dos indivíduos a toda velocidade se não houver lei. Mas isso mostra que o direito é maior do que a lei. Até porque, mesmo que haja lei no âmbito da administração pública, o direito não se esgota na lei. É preciso que a lei seja aplicada por um modo público, eficiente, moral e impessoal. O artigo 37 consagra uma espécie de princípio continente, o princípio, digamos, da juridicidade. A lei é um dos conteúdos do princípio da juridicidade. A lei é conteúdo, a juridicidade é princípio porque ela alcança ainda a moralidade, a impessoalidade, a publicidade e a eficiência que são modos obrigatórios de aplicabilidade da lei. A lei tem que ser aplicada por um desses modos. E a esse dever que assiste à administração pública, que é imposto à administração pública, de ser legal e pessoal, pública, portanto, transparente, eficiente e moral, a esses deveres correspondem direitos de todos nós. Nós temos direito a uma administração legal, pessoal, eficiente, pública e moral. é um direito de todos nós. Mas há uma outra dicotomia, que é o sene da minha exposição. Há leis que não têm muita ambição temática. Elas cumprem um papel meio burocrático, meio trivial, meio banal, previsível, de possibilitar ao direito a posse daquilo que é típico do direito operar como uma técnica de controle social. Por exemplo, uma lei que diga, como recentemente disse, que o aviso prévio do trabalhador demitido, exonerado, sem justa causa, é de, no mínimo, 30 dias. Mas ele passou a ser proporcional ao tempo de serviço do empregado. Ou uma lei que diga, assim, para os crimes hediondos, é obrigatório, sim, o regime penitenciário, regime de cumprimento de pêndulo, segundo uma ideia de progressão. Regime fechado, totalmente, regime penitenciário semiaberto, regime penitenciário aberto. Ou uma lei que venha no sentido mais de humanização e diga que, independentemente da natureza do crime, da gravidade do crime, é possível substituir pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. São leis boas, atualizam o direito. Eu não digo que com as quais ou sem as quais o direito permanece tal e qual, não vou dizer isso. Mas o perfil do direito digamos assim, a organicidade do direito, a qualidade do direito no plano do avanço civilizatório não muda muito. É diferente de uma lei Maria da Penha. Aí é diferente. Porque a lei Maria da Penha é tematicamente ambiciosa porque enfrente sobre uma cultura deleteriamente machista, patriarcalista, possessiva, que faz da mulher objeto de cama e mesa. Então, a lei Maria da Penha que coíbe com severidade, como deve ser, violência, no âmbito doméstico, no âmbito doméstico, é uma lei que opera como divisor de águas antes e depois dela. porque ambiciosamente, volto a dizer, ela quer mais do que mudar comportamentos de respeito à integridade física e moral das mulheres, ela quer mudar a sociedade, as mentalidades predominantes. Porque quando você muda de mentalidade, você também muda de comportamento. Mas é mais do que isso. você primeiro muda como pessoa e depois você muda o seu comportamento. Porque é possível você mudar o seu comportamento permanecendo a mesma pessoa. Você muda o comportamento por conveniência, por interesse menor, por medo, por pose, qualquer coisa não muito, digamos assim, elogiável, edificante no plano ético, filosófico, espiritual, agora, quando você muda como pessoa, aí o seu comportamento muda e é uma viagem sem volta. Você se qualifica muito mais, você cresce interiormente, evolui espiritualmente. Mas vocês pensam numa lei como a lei da ficha limpa. Essa é uma lei ambiciosa. Ela quer dotar o povo brasileiro de qualidade de vida política. ela quer infletir sobre uma tradição política de que não nos orgulhamos, muito pelo contrário. Talvez a mais urgente qualidade de vida de que o povo brasileiro precise, a mais urgente é de qualidade de vida política. autenticidade da representação popular. É conferir ao eleitor o direito de votar em pessoas que não desfilem pela passarela quase inteira do Código Penal e da lei de improbidade administrativa. Então, é uma lei diferente que se faz divisora de águas. Uma lei como uma resolução Bruno Dantas, meu querido amigo conselheiro do CNJ, a resolução 135, que investiu o CNJ no papel delicado constitucionalmente. De operar, independentemente de provocação dos tribunais, até de ofício como órgão correcional no âmbito de todo o poder judiciário. Em prol do princípio da visibilidade, da transparência, da descrição de todos os magistrados a pautas constitucionais de comportamento. No plano funcional, no plano ético. Não por acaso, a resolução tem o número 135. E a lei da ficha limpa tem o número 135. Ainda ontem, no Supremo Tribunal Federal, nós estávamos decidindo sobre uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado de Santa Catarina que praticamente negava o papel constitucional da defensoria pública. O Estado de Santa Catarina não tem defensoria pública. 23 anos depois. Traspassou as funções de orientação e assistência jurídica integral e gratuita aos economicamente débeis ou patrimonialmente precarizados. transpassou, traspassou para uma para a advocacia pro bono e para defensoria dativa. Dando papel de centralidade à ordem dos advogados do Brasil e não à defensoria pública. Como se não houvesse o direito por parte dos extratos mais palperizados da população não houvesse o direito de acessar eficazmente a jurisdição vitalizando, portanto, o princípio da democratização da universalização da justiça a partir de um órgão concebido e aparelhado para atuar no campo dessa defesa com toda a organicidade com todo entusiasmo com toda a vocação não há como separar a assistência jurídica integral e gratuita objetivamente desse aparelho subjetivamente que se chama defensoria pública. As coisas são geminadas implicadas. Eu me lembro que uma vez estava presidindo há uns quatro anos a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Eu passei um ano lá presidindo a primeira turma. e de repente me pede a palavra para fazer a sustentação oral um cadeirante. Claro, concedi a palavra mas fiquei constrangido de ver aquele homem aquele profissional numa cadeira e não na tribuna falando ali ao resto do chão. E ali mesmo instantaneamente eu compreendi o seguinte que a tribuna é uma instituição ela é indissociável da sustentação oral. Não há sustentação oral autêntica verdadeira se não feita a partir da tribuna que é o símbolo vivo de resistência de luta de afirmação de princípios de defesa das liberdades. quando se assoma uma tribuna a anossamento são evocadas figuras luminárias do direito verdadeiros numes da advocacia pública como o Sobral Pinto no Evandro Lins de Silva quando advogava e essa imbiência anímica espiritual permeia esse enlace orgânico da sustentação oral com a tribuna. Imediatamente eu mandei fazer uma nova tribuna com a rampa mais larga que possibilitasse ao cadeirante entrar com a sua cadeira numa plataforma e fazer a sustentação oral do alto. E plantei isso também conversando com os ministros uma decisão colegiada no ITSE. E depois Paulo ou Bruno já presidindo episodicamente o CMJ eu propus uma resolução estendendo essa medida a todos os tribunais do Brasil. Isso é o que sucede também entre a assistência de jurídica integral e gratuito e a defensoria pública um órgão especializado. E essa norma é eminentemente constitucional. É o artigo 534 da Constituição e o artigo 134 o artigo 134 cuida da defensoria o inciso 74 do artigo 5 cuida da atividade em si. A lei de promedade administrativa é uma lei também que se predispõe a funcionar como divisora de águas e instauradora de um novo paradigma de comportamento massivo. A Constituição no artigo 37 parágrafo 4 nos faz lembrar as lições definitivas perenes de Kelsen. Kelsen dizia assim a importância de uma norma jurídica é a ferida a partir do modo como o direito reage à violação dela dessa norma. Se o direito reage por uma sanção branca meio frouxa às vezes até aliniente para não dizer cúmplice essa norma não cumpre um papel sistêmico de maior liderança. Sistemicamente não é uma norma líder mas se o direito reage por um modo particularmente severo até profilático é porque essa norma é fundamental. O que diz o artigo 37 parágrafo 4 diz os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública a suspensão dos direitos políticos a indisponibilidade dos bens o ressarcimento ao horário sem prejuízo da ação penal capível. E o parágrafo 5 desse mesmo artigo 37 arremata que as ações de ressarcimento ao horário são imprescritíveis. ou seja o artigo 34 parágrafo 4 combate eficazmente a improbidade administrativa pelo modo particularmente severo como reage a violação desse dever de improbidade para o administrativo e a cereja do bolo nesse combate eficaz à impunidade à corrupção à improbidade a cereja do bolo é a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao horário. Ora aí a gente percebe que essas leis que essas normas ou as saídas da constituição diretamente ou as implementadas melhor funcionalizadas pela legislação ordinária como por exemplo a lei que criminaliza o racismo aí a gente percebe a gente percebe que essas leis devem se constituir em políticas públicas judiciárias federativamente uniformes essas leis essas normas essas ações devem ter absoluta prioridade nas pautas de julgamento dos tribunais porque são prioridades impostas pela própria constituição e como são leis tematicamente ambiciosas porque querem mudar mentalidades e quebrar paradigmas ultrapassados elas são fruto de lutas históricas de muito sangue e suor e lágrimas vejam que a a lei da ficha limpa veio de uma iniciativa popular 1 milhão e 600 mil assinaturas foram colhidas e mais de 2 milhões mais ou menos de adesão pela internet praticamente 4 milhões de cidadãos participaram dessa iniciativa peregrina altaneira chamada lei da ficha limpa porque a corrupção administrativa é o principal ponto de fragilidade estrutural no nosso país Ulisses Guimarães dizia a corrupção é o culpim da república é o culpim da república e o padre Antônio Vieira no século XVII dizia assim num trocadilho muito bem posto os governadores chegam pobres às índias ricas aqui era chamada toda a América de índias ocidentais Colón morreu enganado ele pensou que houvesse descobertas então Vieira dizia os governadores chegam pobres às índias ricas e retornam ricos das índias pobres ou seja eles não voltavam só ricos não eles empobreciam as colônias sul-americanas inclusive aqui no nosso país eles saqueavam o herágio desde olha quanto tempo isso e o hábito é uma segunda natureza não só no plano individual também no plano coletivo no fundo cultura o que é? é hábito coletivo e a corrupção aqui no nosso país é remitente é teimosa ela se mantém viva por mil formas mil modos um vírus um câncer não é que continua se lastrando são normas que reclamam de nossa parte uma interpretação jurídica uma hermenêutica diferenciada porque é preciso vitalizá-las é preciso explorar o potencial normativo dos dispositivos que se predispõem a esse tipo de instauração de uma nova cultura ou de quebra de paradigmas deletérios o papel do intérprete é fazer o texto crescer é usar a chamada interpretação extensiva porque essa é a vontade da constituição a vontade objetiva da constituição e a constituição exatamente de ser fruto de uma vontade normativa permanente governa quem governa a constituição governa permanentemente quem governa quadrionalmente num aparente paradoxo semântico eu posso dizer assim para os operadores jurídicos e teóricos do direito aqui no Brasil a meta é a fonte a meta é a fonte a constituição é fonte é imã e é bússola necessariamente todos nós devíamos ser militantes da constituição devíamos nos orgulhar dela dessa constituição a mais debatida a mais democrática de todas as constituições a mais axiológica recamada de princípios por consequência de valores eu estava com minha mulher retornando há pouco tempo de um restaurante por volta das 3 da tarde meu filho também de 23 anos estava conosco eu não vou dizer a idade da minha mulher mas do meu filho eu digo até porque se ela souber que eu falo muito bem eu vou ter que tomar posse separado e quando voltamos encontramos um morador de rua que eu já conhecia mais ou menos eu sou muito observador para essas coisas não porque é inconcebível que na capital da república haja morador de rua quantos eu caminho pelas ruas eu gosto muito de correr quase todos os dias eu corro 6 quilômetros 4 quilômetros e eu vejo estou em forma e eu vejo muitos moradores de rua pendurando suas vidas nos galhos de árvores para ter onde embalar o próprio abandono deles e dividindo com a sarjeta as suas últimas sobras de gente eu vejo todos os dias eu vejo isso aqui em Brasília isso me dói me trinca o gosto da alma quando eu vejo isso bem eu vi um pouquinho o nome mas me perdoem mas eu voltava com minha mulher e esse morador de rua me surpreendeu dizendo assim ministro Ailes Brito me tratou pelo nome eu estou aqui tomando conta do seu carro para evitar que danifiquem o seu patrimônio o senhor saiu e mecanicamente automaticamente já fui procurar um modo de recompensá-lo financeiramente sucesso que eu não tinha nada minha mulher não tinha nada meu filho não tinha nada eu cartão de crédito meus vici a gente sai de casa sem dinheiro e então eu disse a ele com todo o jeito desse mundo toda a delicadeza olha o senhor ele já tem uns 40 anos em torno disso um homem bonito assim um misto físico de árabe e brasileiro os olhos pretos os cabelos parecidos com os meus eu não digo bonitos para não fazer alta energia ele me olhou assim e eu disse a ele olha o senhor como vê não vou poder lhe gratificar vou lhe pedir desculpas desta feita eu vou ficar lhe devendo ele olhou assim para mim altivamente e disse ministro o senhor não me deve nada basta cumprir a constituição votar isso só acontece no Brasil então devemos interpretar esse tipo de norma generosamente ampliativamente buscando explorar ao máximo suas potencialidades transformadoras esse tipo de regra tem esse objetivo de na medida que esse tipo de regra inflete sobre uma cultura inteira busca não uma mudança do direito mas uma transformação do direito levar ao direito a dar um salto quântico levar ao direito a sintonizar com os mais generosos anseios de cultura avançada humana humanista verdadeiramente é todo o direito que se qualifica com esse tipo de norma todo o direito e diz bem da sociedade porque coloca a autoestima coletiva no ponto nós nos sentimos bem quando o Supremo Tribunal Federal diz assim casais heteroafetivos e parceiros homoafetivos são iguais em direitos e obrigações e a preferência sexual não tem nada a ver com a maior ou menor dignidade deles ninguém tem mais ou menos merecimento seja social seja democrático seja ético pelo modo como dispõe da sua própria sexualidade solitariamente e eu não vou nem dizer o nome que tem isso não é quando a gente faz uso qualquer pessoa faz uso solitário da sua sexualidade mas é um direito imparceradamente e o imparceramento compreende tanto pessoas do mesmo sexo quanto pessoas do sexo diferentes eu fui dizer no meu voto que a sexualidade não é um déficit de existência mas é um superávit é um plus é um regalo da natureza pronto no outro dia os jornais já disseram isso no sentido meio negativo mas o fato é que a autoestima coletiva os nossos foros de civilidade ficam adensados quando o Supremo Tribunal Federal aplica o direito por um modo mentalmente arejado agora os senhores já perceberam o seguinte o Brasil não é um país ainda economicamente primeiro mundista ecologicamente primeiro mundista não é o Brasil não é um país culturalmente primeiro mundista não é um país tecnologicamente primeiro mundista mas o Brasil é um país juridicamente primeiro mundista juridicamente o Brasil não fica a dever nada a nenhum outro país nós não padecemos de déficits de normatividade jurídica pelo menos no plano estruturante não padecemos agora acontece no Brasil algo que foi antecipado por Martin Luther King ele visitou um país que se gabava se jactava se vangloriava de ser possuidor de um belo ordenamento jurídico leis muito boas e o Martin Luther King me disse olha não me interessa conhecer suas leis suas leis eu quero saber dos seus intérpretes o que acontece conosco nós conseguimos fazer de uma constituição progressista uma constituição retrocessiva não raras vezes é o paradoxo de aplicar por um modo retrógrado uma constituição avançada agora por que isso? agora vou fazer uma aventura aqui e funcionar por um domínio para terminar um domínio perigoso é que botaram na cabeça da gente que ciência do direito não tem nada a ver com o humanismo que lógica jurídica não tem nada a ver com sentimentalidade que a inteligência racional dita intelectual também não tem nada a ver com a inteligência emocional que crescimento espiritual não tem nada a ver com pensamento e portanto com ciência aí vem a física quântica e recentemente confirmada pela neurociência e diz assim olha tudo na vida não é dual quem melhor percebeu isso foi Heráclito que nasceu no ano de 540 a.C. morreu no ano de 480 Heráclito percebia que tudo era binário o perto e o longe o estreito e o largo o rásio o fundo o alto e o baixo o claro e o escuro e dentro da gente o amor e o ódio o otimismo e o pessimismo ele percebeu isso e teorizou magnificamente dizendo que o mundo se estrutura em torno de dicotomias específicas mas ele percebeu genialmente que as dicotomias existem para ser experimentadas e superadas numa unidade é possível ele não disse isso mas vamos convivamos que ele houvesse dito o que é que a natureza faz das suas dicotomias ela faz uma unidade nós não temos as duas margens de um rio se tensionam se friccionam se estranham mas elas se unificam na correnteza desse mesmo rio uma vez Brecht disse assim do rio que tudo arrasa diz que é violento mas ninguém diz violentas as margens que o comprimem então as duas margens de um rio a natureza faz do tensionamento delas da fricção do antagonismo da vibração que que emana dessa dessa dicotomia dessa polaridade a natureza faz o que? a energia que põe o rio para diante em busca de sua força e o rio sempre procura a sua força e sempre encontra e o rio é o mesmo da força a nascente nascente corrente e força são apenas por fragmentação racional lógica ou lógica nascente e força são coisas separadas mas na verdade o rio é um só da nascente a força que é como a nação a nação a nação um rio da nascente a força ou seja ancestralidade coetaneidade posteridade é um só rio a nação é multigeracional a nação de ontem é a nação de hoje e a nação de amanhã e a natureza faz isso as duas asas de um pássaro faz a natureza coloca a serviço do voo o voo é a resultante alguém já viu um pássaro voar com uma asa só? impossível então o milagre do voo vem da harmonização das polaridades representadas pelas duas asas e Heráclito mesmo sem dar esses exemplos ele percebia isso ele dizia assim magistralmente falando sobre as polaridades que se antagonizam especificamente como base de estruturação dessa vida de aquentúmulo aquentúmulo como eu dizia de Maranjosa vamos dizer ele dizia há uma unidade invisível no antagonismo visível ele percebia que as polaridades existem na perspectiva de uma unidade suplantadora delas e superior em qualidade a elas um tercim gênus uma terceira realidade o óvulo e o espermatozoide são dois polos específicos vem a natureza e os unifica no zigoto que é o embrião dos primeiros dias dos primeiros cinco dias e o zigoto é uma realidade mas tão diferenciada e tão superior aos seus elementos originários o óvulo e o espermatozoide que não guarda nem memória deles mais é completamente diferente o dia e a noite é uma polaridade mas a natureza experimenta de manhãzinha o alvorecer o crepúsculo matinal que não é dia nem a noite a noite já se foi e o dia ainda não chegou e o amanhecer é muito mais bonito do que o dia e muito mais bonito do que a noite e a natureza repete essa experiência da transformação de polaridades em unidade é o pôr do sol agora é diferente o dia já se foi mas a noite ainda não chegou mas está lá o crepúsculo com um tercim gênus com outra realidade olha os exemplos são infinitos de como a natureza põe polaridades a serviço de uma unidade transcendente superadora o salto quântico a unidade é um salto quântico porque não é uma mudança é uma transformação radical é a linha do horizonte você tem o céu e a terra a linha do horizonte não é o céu e não é a terra você não sabe onde começa o céu não sabe onde termina a terra aí você diz não, mas a linha do horizonte é uma ilusão de ótica não existe sim, mas caminha na direção da linha do horizonte ela recua para lhe dar a visão da unidade do texto subgênuos dessa outra realidade superadora das duas originais então quando nós intérpretes do direito somos intérpretes graças ao sentimento e ao pensamento graças à inteligência emocional e à inteligência racional ou intelectual a física quântica e a neurociência dizem tudo é dual o cérebro também o cérebro humano tem uma hemisféria esquerda que é o científico tido como científico exclusivamente e o cérebro direito que é a inteligência emocional inteligência racional do lado esquerdo inteligência emocional do lado direito o lado esquerdo que é a sede do pensamento é um em alvo é um espaço é o locus da lógica do cálculo do planejamento da ordem da segurança é o nosso lado cartesiano por excelência fundamental quem se dota de uma inteligência racional intelectual boa tende a ser um profissional respeitado e bem sucedido e o lado direito é o lado da inteligência emocional é a união a sede do locus do sentimento do afeto do amor da imaginação da ousadia criativa da premonição da intuição dos insights é o lado feminino que é o lado mais corajoso mais criativo mais estético voltado para a arte para a criação de beleza é o lado direito quando nós nascemos o lado mais antigo é o direito do sentimento mas com o tempo a energia do lado esquerdo do lado direito é transferida para o lado esquerdo pela escola pela família pela igreja pelos partidos políticos pelos sindicatos pela sociedade a sociedade a sociedade se esmera se especializa em transferir a energia criativa a energia do lado direito para o lado esquerdo a criança vai aprender a escrever e lhe dão logo um papel pautado não lhe dão um papel em branco para que a imaginação criadora e criativa não seja exercitada e você é obrigado a escrever sob pautas e de tanto escrever pautado você pensa pautado e pior sente pautado pela sociedade e se torna meio robô meio autônomo a acata de um conhecimento de segunda mão porque o lado esquerdo não produz conhecimento de primeira mão ele descobre coisas pré-existentes mas o castamente novo só vem do lado direito e é preciso muita coragem para assumir o seu lado feminino que não tem nada a ver digamos com preferência sexual isso é hormonal é neural o sentimento é neural o pensamento é neural na sociedade o que é mais velho é o pensamento no indivíduo o que é mais velho é o sentimento no útero materno você já sente vem a pensar o pensamento como algo elaborado vem depois geralmente posterior ao parto é que o pensamento começa a se formar eu conheço a história de uma garotinha de 7 anos que foi fazer um desenho na escola e fez uma galinha de 3 pernas e voando tão alto quanto os pássaros aí a professora recolheu o teste e um jeito para não traumatizar a garota disse que do ponto de vista técnico o desenho está perfeito a galinha simétrica harmoniosa o céu as nuvens varando as nuvens se deleitando com o céu azul mas do ponto de vista lógico eu tenho que lhe dizer que nenhuma galinha tem 3 pernas e nenhuma voa tão alto quanto os pássaros aí a garota disse eu sei professor nenhuma galinha tem 3 pernas nenhuma voa tão alto quanto os pássaros mas eu botei a terceira perna para dar o impulso essa usa o lado direito sai do lugar comum sai da inércia se recusa a bater carinho busca um conhecimento de primeira mão então se nós da área jurídica fizermos um casamento por amor entre essas polaridades o sentimento para usar os dois e o pensamento nós podemos partejar o rebento da consciência a consciência é uma terceira realidade é a unidade possível transformadora dessas duas polaridades dessas polaridades e isso não é anticientífico porque a física quântica a partir de 1905 com Einstein afirma o seguinte há um efeito do observador Einstein no seu laboratório aquele no microscópio percebendo o movimento das partículas subatômicas dos nêutrons dos prótons dos elétrons ele percebeu que os esses elementos subatômicos não só se influenciam se interpenetram se alteram se modificam mas o observador desencadeia reações no objeto observado e ele chamou isso de efeito do observador se a física quântica estiver certa também a partir de Heráclito que dizia o ser das coisas é o movimento ninguém entra duas vezes nas águas e no mesmo rio Heráclito dizia assim tudo muda menos a mudança só o impermanente é que é permanente se é verdade isso eu acredito que seja cada dispositivo jurídico está em movimento tudo que existe está em movimento está em movimento no seu conteúdo e na sua finalidade se o intérprete entra numa relação de empatia com o dispositivo pode desentranhar uma norma jurídica digamos assim com uma franja que seja uma nesga que seja normativa que outro observador não percebeu por falta de empatia com o dispositivo investigado o dançarino e a dança chegam um momento em que ninguém sabe mais quem é o dançarino ninguém sabe quem é a dança eles formam uma unidade uma só realidade tudo é um é possível acontecer isso com o intérprete e o dispositivo dispositivo é o texto normativo é o preceito jurídico positivo todo o documento jurídico positivo lei decreto código consolidação constituição se decompõe formalmente em dispositivos e os dispositivos nós sabemos são os artigos os parágrafos as alínias os incisos etc o dispositivo é uma ostra a pérola é a norma o objetivo do intérprete é desentranhar da ostra a pérola e a coloração da pérola a qualidade da pérola o tamanho da pérola normativa depende da habilidade do intérprete para abrir a ostra e se comunicar com ela organicamente e empaticamente eu corro o risco de dizer que estou falando alobrinha nada disso é comprovado isso deve ser anticientífico a neurociência a física quântica não tem nada a ver com o direito mas eu assumo o risco isso se chama sensitividade isso se chama humanismo isso se chama disponibilidade abertura para o novo na perspectiva da obtenção de um conhecimento de primeira mão quando eu vou equacionar uma causa jurídica estou experimentando o equacionamento da causa os meus assessores e juízes auxiliares trabalham comigo e eu digo assim para eles agora no curso dessa experiência ninguém tem memória aqui vamos esquecer a memória vamos esquecer a jurisprudência se há jurisprudência desconfia vamos fazer a experiência cognitiva do nada vamos partir de um marco teórico zero e de ordinário o resultado é absolutamente insuspeitado por todos nós porque possibilidades normativas que nos parecem ao final do trabalho inéditas geralmente são alcançadas eu volto a dizer sentença não vem do verbo sentir e eu termino me permitindo contar mais uma história curtíssima eu sei que o meu horário está estourado até porque eu tinha outro compromisso agora um poeta estava andando pela Champs-Élysées em Paris e viu aquelas calçadas largas viu um mendigo cego com o chapéu estendido na calçada e com uma placa dizendo o seguinte dizer-se ajude-me porque sou cego e o poeta curioso ficou observando os transeuntes os circunstantes passavam e não se sensibilizavam e não se condoriam raramente ouviam e davam uma ajuda financeira o poeta se abaixou e mudou os dizeres da placa e foi embora voltou à tardinha e percebeu que o estratagema era certo o povo se tornou generoso e o chapéu estava transbordante de ajuda financeira o poeta o mendigo que não enxergava mas identificava as pessoas pelo cheiro pelo som disse ao poeta o que foi que você fez aí que transformou as coisas da água para o vinho as pessoas de repente ficaram generosas aí o poeta disse eu não fiz nada que desmerecesse a sua condição de pedido de pessoa carecedora da ajuda alheia não vou lhe dizer o que eu escrevi não está dando certo deixa e foi embora o que foi que o poeta escrevi onde havia ajude-me porque sou cego o poeta escreveu hoje é primavera em Paris e eu não posso ver muito obrigado que maravilha ministro Brito muito obrigado em nome da direção do IBP em nome também do professor Gilmar Mendes que está no exterior em missão institucional em nome de todos aqui presentes e apreciaram tanto a sua palestra como a identidade dos atuais nós só temos a agradecer e dizer que o o eco das suas palavras vai nos trazer sempre a memória esse lema de abertura do nosso ano de dia e que o direito tem que estar a serviço do mundo muito obrigado 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 Obrigada.